A Embaixada da Suécia em Bagdá foi incendiada na madrugada desta quinta-feira durante uma manifestação organizada por seguidores de um líder religioso iraquiano, horas antes da queima pública de um exemplar do Corão no país escandinavo. O Ministério das Relações Exteriores sueco informou à FP que o pessoal diplomático está a salvo. A chancelaria iraquiana condenou os acontecimentos e ordenou aos serviços de segurança competentes que realizem uma investigação urgente e tomem todas as medidas para esclarecer as circunstâncias do incidente. O protesto ocorreu depois da polícia sueca autorizar uma manifestação em frente à Embaixada do Iraque em Estocolmo, cujo organizador planeja queimar um exemplar do Corão e uma bandeira iraquiana. A manifestação em Bagdá foi organizada por seguidores do influente líder religioso Moctada Sadr. A imprensa sueca afirmou que a queima pública do Corão e da bandeira foi organizada por Salvan Movika, um refugiado iraquiano que reside no país nórdico. Ele já tinha queimado algumas páginas de um exemplar do Livro Sagrado do Islã em frente à maior mesquita da capital sueca, o que provocou uma onda de críticas internacionais e desconforto na comunidade muçulmana.